Olá gente e bem vindo ao primeiro episódio da série O Repórter Sonic O Repórter Sonic E roda a vinheta aí editor O Repórter Sonic Muito obrigado Por isso, editor, agora vamos falar com o Alberto, ok? Vamos dar a câmera para o Alberto, ok? Muito obrigado, Sonic, por essa oportunidade. E hoje eu vou falar sobre a briga que rolou aqui no Parque Oeste. Não, Parque Oeste não. Parque do Quadro, por causa que você não entendeu, tem um quadro gigante. Mas, então, aqui eu vou falar sobre a briga que rolou entre o Darth Vader e o Yoda. Ok, aqui estão as gravações que a gente teve sobre eles. Tá? Eles estão aí de boa, eles começam a conversar. Aí o Yoda vai lá e bate no Darth Vader e eles começam a brigar, aleatoriamente. O Darth Vader começa a bater nele com um sábio de luz, como vocês podem ver. Depois pisa nele, aí o Yoda se levanta e dá um chute nele, que derruba ele. Aí o Yoda tira o capacete do Darth. Calma aí. E assim o Darth Vader desmaia o Yoda no chão, depois desmaia também. Essa briga foi intensa que rolou aqui, ok? Agora podemos votar aqui, ok? Muito obrigado, Sr. Alberto, por ter mais uma entrevista com a gente, ok? Agora vamos dar a oportunidade do Luca falar um pouco sobre o clima. Agora é a hora do clima com o Luca, ok? Diretores, podem se dirigir ao Luca. Olá, gente. Quem fala aqui é o Luca, do clima com o Luca. Ok, aqui como vocês podem ver, tem uma nuvenzinha, olha. Aqui, ó, brabinha. Ela tá brava. Assim, olha, a gente vai subindo. E aqui, olha, a gente chega no sol. Então quer dizer que você pode sair de boa e viajar, ok? Eu só queria falar isso, tá? Pode ir a oportunidade com o Sonic. Muito obrigado, Luca. Agora vamos ir falar com... Sobre a caixa misteriosa que tem a imagem do Sonic? Ok, vamos ver o que o Alberto tem a falar sobre isso. Olá, Sonic. Eu estou aqui em frente à caixa misteriosa que acabou de aparecer, cujas imagens têm o Sonic aqui. Então vamos ver o que tem. Nada, gente. Pois é. Isso até que era só uma caixa normal gigante. Ok. E pode ser dirigido ao Sonic. Bom, gente, eu acho que é assim que termina o primeiro episódio da série O Repórter Sonic, ok? E agora, adeus! Adeus! E aí